Fala turma linda, tudo bem com todo mundo? Tudo ótimo, né? Valdinei Rivas é a nossa querida plataforma do YouTube. Você aí que não me conhece, toca aí, já estamos apresentados, né? Bom, eu tô aqui na lavanderia, né? Na área, no espaço gourmet aqui. O que a gente vai aprontar hoje, Valdinei? O que a gente vai ter? O que acontece, né? Lá na garagem tem aquelas várias plantas e frutíferas e as samambaias também estão pegando muito sol, então eu vou pegar o munká da samambaias, colocar aqui embaixo, aqui na lavanderia, né? Porque elas estão meio queimadinhas lá, então elas vão ficar aqui na sombra. E vou pegar todas as frutíferas da garagem, vou pegar a nossa floresta amazônica e trazê-la aqui pra baixo, né? Então, todas as frutíferas de Valdinei Rivas vão ficar aqui embaixo agora, né? Vamos tirar ela lá da garagem, porque também tá travando o outro portão, né? Caso a gente queira utilizar o outro portão eletrônico, não tinha como ficar das plantas, né? Então agora vai ficar tudo liberado, né? Vou ter muito trabalho, tá um sol de rachar hoje, tá muito quente. Pra variar, tá virando rotina Valdinei de pijama, né? Mas não se preocupe, então espero que vocês gostem do nosso vlog de hoje aí, porque vai ser, ó, pura ralação. Pegar as coisas lá da garagem, trazer pra cá e limpar. Tá claro, né? Que eu vou ter que limpar tudo, não vai ter como, né? Então é isso aí, você que chegou aí, né? Já conheceu o Valdinei Rivas, fica à vontade, vá escolher o canal, sinta-se em casa, tá? Acompanhe tudo aí, se gostarem, deixe um joinha. Acompanhe tudo aí. Fala, turma linda, tudo bem com todo mundo? Tá tudo bem, claro, né? Os cachorros deixaram eu falar que começaram a correr lá pra garagem, eles vão latir, não. Latir, não, beleza. Bom, aqui tá minha árvore de Natal, como eu disse, eu não desmontei até hoje, talvez vá pra março, abril, maio, eu desmonto, né? E se eu não deixar ela aí, que já me poupa trabalho pro ano que vem, porque nessa sala ninguém entra mesmo, né? Bom, tá virando rotina Valdinei ficar de pijama aqui, né? Tá uma maravilha, né? O sol tá rachando ali fora, tá bem quente aqui, deixa eu dar um zoom aqui, peraí, aqui. Isso, tá bem quente, o que a gente vai aprontar hoje aqui, né? O que a gente vai fazer, então? Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas plantas que estão aqui, atrás de mim ali, que eu brinco com a minha floresta amazônica, eu vou levar lá para baixo. As samambaias que estão aqui também, essas aqui, ó, tá vendo? Tá tudo verdinha, mas que estão na primeira fileira aqui, elas estão bem queimadas por causa do sol. Então eu vou levar lá para baixo, para a área, lá para a lavanderia, para elas querem a sombra, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui o que eu vou tirar daqui. Tá vendo? Todas essas frutíferas aqui, ó, minha floresta amazônica, vão lá para baixo. Eu vou colocar todas lá embaixo, por quê? Porque eu preciso ativar aquele portão ali eletrônico, né? Só essa parte aqui que tá ativada, a outra não tá, então eu vou ter que liberar esse espaço todo aqui, né? E essas samambaias que estão aqui, ó, na primeira fileira, elas estão bem queimadinhas de sol. Deixa eu mostrar de frente lá que vocês vão ver. Deixa eu mostrar daqui, ó. Tá vendo? Elas estão bem queimadinhas ali, então eu vou colocá-las lá embaixo, para elas ficarem na sombra, para elas ficarem mais verdinhas. Então a gente vai colocar essas samambaias, todas da primeira fileira, lá embaixo na lavanderia. Toda a floresta amazônica aqui de Volginei Ribas, né, as frutíferas todas vão lá para baixo. Então vamos começar o trabalho, porque eu vou ter um belo de um trabalho hoje. Parte 1 feita, né, aqui, ó. As samambaias estavam aqui todas na primeira fileira, todas já foram lá para baixo. Essas outras samambaias aqui, todas vão ficar, depois eu vou dar uma pogada nela, talvez amanhã. E agora faltam as frutíferas. Então vamos ao trabalho, tem muito trabalho de ser feito. Volginei já começou a suar, né, mas também é uma lua dessa aqui que está fazendo aqui, então é uma belezura. Então a primeira parte aí já foi, então só vai ficar essas aqui mesmo. Vou mostrar lá embaixo para vocês, como que ficou as samambaias lá, antes de pegar as frutinhas. Vamos lá para a gente ver. Para não perder o costume ali, morrendo de soninho. Está com soninho, meu amor. Está com soninho essa gostosura lá. Gostosura do papai. Bom, os cachorrinhos estão aí, daqui a pouco o chiquinho também está aqui. Daqui a pouco a turma também vem para cá, então eu vou dar essa liberada aqui. O único vaso que vai ficar é esse aqui, eu vou deixar esse vaso aqui. Então deixa lá para baixo, porque os cachorros estão ficando agitados. Deixa que eu tenha um monte de trabalho. Porque imagina carregar aqueles vasos todos lá para baixo. Está vendo como ficou aqui? Agora o que eu vou fazer? Vou dar uma podada nela, porque está muito cheio de... Olha, de rarinho. Hoje eu não ia fazer uma bagunça aqui no chão, claro, vai ter que lavar aqui também, mas a gente vai terminar essa lampança que eu vou fazer aqui no chão aqui, eu vou terminar, na verdade, amanhã. Então eu vou gravar para hoje, eu vou trazendo as frutas para cá e amanhã eu limpando aqui, né? Porque vai ter serviço, né? Eu já dou um look aqui para vocês verem como ficou bonitinho aqui. Olha como ficaram essas mambaias aqui. Vou só dar uma podadinha nelas agora. Olha lá, os cachorros estão ali para variar, já subiram ali em cima do fogão de lenha. Olha lá, a outra enfia na cabeça dentro do fogão de lenha. Sai daí, menino! Então vamos terminar o serviço aqui, né, gente? Espaço liberador. Garagem toda liberada. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem direitinho que eu já tirei tudo, todos os vasos, já desci com eles todos, estão todos lá embaixo. Acabou que eu lavei aqui à toa, né, porque está tudo sujo de novo, né? Bom, vou a gente estar cansado para caramba. Nossa, putz grila, foi pedreira. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem aqui como é que está tudo, já tirei tudinho. Olha, só ficou aquela fileira de samambaia. Não tem mais nenhuma frutífera aqui, né, em compensação o chão está uma maravilha. Ó, a parede ali está até suja, ó, porque quando eu aguava as plantas, a terra ficava na parede, amanhã eu vou colocar uma tintazinha ali, porque está muito feio ali, né? Então, ó, deu uma liberada boa aqui no espaço agora. Os cachorros agora tem espaço para eles aqui, né? Estava cheio de frutífera aqui. Então, beleza, vou lá para baixo para mostrar para vocês como é que está lá embaixo. E, amanhã, né, quando eu limpar tudo bonitinho, eu mostro como vai estar tudo organizado, tudo bonitinho. Então, vamos lá para baixo agora. Finalmente, eu desci com todas as frutíferas da floresta amazônica, agora veio aqui para baixo. O Valdinês está minando, pingando suor. Parece que eu saí, assim, de uma aula de três horas e meia de rumba, porque o vazio são pesados, né? Vou mostrar para vocês aqui, então. Amanhã, eu vou dar uma geral aqui, claro que eu não vou dar hoje, que já são cinco horas da tarde. Só vou mostrar para vocês aqui como que ficou aqui as plantas. Amanhã eu vou mostrar para vocês, o problema de dicção está maravilha, né? Vou mostrar para vocês como que vai estar limpinho aqui, bonitinho. Deixa eu mostrar aqui. Está vendo, então? Tudo está ali. A floresta amazônica veio toda para cá, né? O pé de carambola. Carambola, não. Como é que chama esse negócio aqui? Ah, esqueci, jaca. Não, esqueci. Depois eu lembro. Aqui está o pezinho de goiaba. O de manga. Esse é de amora. Está aqui o pezinho de mexerica. De laranja. E de limão, que está pequenininho. O pezão de abacate. Vamos dar um zoom aqui. Então a floresta amazônica agora é aqui embaixo, né? E aqui está os outros, ó. Aqui está a acerola, né? Ela vai ficar aqui agora. Aqui está a pitanga. Aqui está a minha arvorezinha. E as samambaias, ó. Que ficaram todas aqui, ó. E tem uma ali pegando sol. Depois eu vou tirar. Eu tirei de lá para não pegar sol, para não queimar. Então está aqui. Aqui está uma bagunça. Olha só. Os cachorros estão aqui, né? Aí eu imaginei que fez uma bagunça aqui. Todo mundo cansado. Inclusive, Valdinei, que está um calor de fritar ovo no asfalto. Está uma maravilha. Então amanhã eu vou mostrar para vocês como vai ficar tudo bonitinho. Subi aqui de novo, né? Para a garagem. Aproveitei já. Lavei aqui, olha. Então está tudo limpinho já, né? Então como eu disse, então, só esse vaso aqui que vai ficar, né? Olha lá. Eu limpo. Esses cachorros pisam. Pulam. É uma maravilha. Agora está na hora de trocar os outros cachorros. Que eu vou subir com eles. E o Chiquinha, aquele ali, vai lá para baixo. Ele dorme lá embaixo sozinho. Bom. Então é isso aí. Amanhã eu vou mostrar lá embaixo como vai ficar. Porque lá embaixo está uma verdadeira algazarra. total e absoluta, né? Deixa eu virar um pouquinho para mim aqui. Então aqui eu já dei uma geral na garagem mesmo, né? Então amanhã só fica lá embaixo. Porque lá embaixo está uma algazarra mesmo, né? Porque me deu uma trabalheira descer com aqueles vasos todos, né? Com a floresta amazônica que agora está lá. Deixa eu tirar o foco aqui que minha árvore de Natal está ali. Parece que é Natal, nem tem nada a ver. Bom, então... Deixa eu ir para cá um pouquinho. Então como eu disse, só vai ficar essas... Agora tem um espaço grande aqui. A gente pode até agora até liberar o outro portão, né? Porque a gente só abre esse portão aqui. Agora a gente pode entrar por aquele portão. Tem que mandar arrumar porque estragou. Então se a gente cismar, já está liberado, né? Então amanhã eu vou estar com outra roupinha. Lógico, não esse pijama amarelo. E eu mostro para vocês lá embaixo como vai estar top. Porque eu tenho que limpar lá porque ele está uma algazarra total. Gostaram do espaço aí, ó. Gostaram do espaço liberado aí. Né, tu? Gostado. Todo mundo gostou do espaço. Vem aqui embaixo um pouquinho. Que eu coloquei os grandes lá para cima. Meus pequenininhos agora estão todos aqui. Deixa eu mostrar eles aqui brincando aqui. Que eles estão desvendando aqui. Agora a floresta amazônica. Ó, agora estão todos aqui. Tem uma floresta amazônica. Tem uma floresta amazônica. Então eles estão desvendando aí agora. Que está um pouquinho diferente, né? Aí, ó. Olha lá. Olha lá. Cê tá, bebica? Estão desvendando aí agora. Está cheio de plantinha do papai, né? Compensação. Aqui está uma imundice só. Olha o estado do chão. Amanhã eu vou limpar aqui. Porque eu fiz uma algazarra total aqui. Tem cachorrinha ali. Tem cachorrinha aqui em qualquer lugar, né? Não. Tem que tirar aquele tripé meu ali. Porque senão... Amanhã... Não tem nada ali, né? Mais. Então vamos finalizar aqui. E amanhã a gente continua. Porque amanhã eu vou limpar aqui. Olha o outro que está fazendo aqui, olha. Bom. Deixa eu brincar um pouquinho com eles. Para eles descansarem um pouquinho. Eu falei que vai deixar para amanhã. Quer saber de uma coisa? Eu vou acabar de dar uma geral. É hoje mesmo. Vamos lá. Vou deixar até acabar. Muito bem. E aí O nariz de hoje tem até uma maravilha de alergia, né? Vou terminar aqui de varrer e passar um paninho, daqui a pouco a gente conversa de novo. Já passei um paninho aqui, tô até molhado, tá vendo? Olha aqui, deixei o paninho ali, ó. Então já passei um paninho, já varri e finalizei a coisa aqui por hoje. Vamos ver aqui, olha pra você ver como é que tá tudo limpinho aqui, ó. Já tá tudo limpinho pra lá, pra cá, tudo limpinho, né? Valdinei é um espetáculo, né? Limpei aqui também, já passei um paninho aqui também, passei pano já em tudo aqui, né? Valdinei tá cansado pra caramba, né? Então, já que o Valdinei terminou, né? O Valdinei ia deixar, na verdade, pra amanhã, né? Na verdade, o que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou ver se eu lavo aqui mesmo com a mangueira e tal, porque como tá bem quente, aí eu jogo uma água até nos cachorrinhos que eles adoram, né? Então, a gente finaliza e volta em seguida. Valdinei até aproveitou, já dobrou aqui umas copinhas que estavam no varal, vou levar lá pra cima. Já arrumei até a caminha do Chiquinho, né? Chiquinho tá aqui, a caminha dele tá ali, ó. Debaixo do fogão a lenha, já tá arrumadinho e ele tá aqui, ó. Aí, ficou tudo escuro, né? Clip total, o Valdinei é uma maravilha, né? Então, ralação, diversão, descontração e transformando a floresta amazônica que tava ali em cima, aqui pra baixo. Aqui em cima a gente tem uma visão melhor, ó, tá vendo? Tudo aí, as plantinhas. Então, aqui a gente tem uma visão melhor. Então, a floresta amazônica veio toda aqui pra baixo. Bom, então é isso aí, né? Não deixe para amanhã, o que se pode fazer hoje, né? A Valdinei já aproveitou e dão aquela geral aqui embaixo, aqui, né? Amanhã, talvez, eu vou só passar mais um paninho ou algo do gênero, né? Então, como eu disse, tá tudo aí atrás, as plantas todas. Aqui atrás também tem. Vamos para cá. Aqui também tem frutífera. Tá uma verdadeira floresta amazônica aqui no fundo. Come on. Come on here. Venha, 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 venha. Aqui também está uma verdadeira floresta amazônica, né? Os cachorros já estiveram aqui, já viram aqui que tá diferente, né? As samambaias estão todas aqui, bonitinhas. Agora, este vai ser o espaço delas, né? Então, vamos encerrar o negócio todo aqui? Vamos, porque a Valdinei já deu uma geral. A Valdinei está cansada pra caramba, suado demais da conta. Estou pregando. Então, é isso aí. Esse foi o nosso vlog de hoje. Espero que você tenha gostado aí. Sinta-se à vontade, os novos inscritos, os velhos. Meu beijo carinhoso, como sempre. Até o nosso próximo vídeo. Beijo no coração e fui! Beijo no coração e fui!